Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Vitorino, mais uma vez um vídeo tutorial, na verdade quero te mostrar aqui por que você deve usar o YouTube, como você vender utilizando o YouTube nos programas de afiliados, até mesmo produtos físicos se você trabalha com vendas de produtos físicos, você também pode utilizar o YouTube para realizar vendas mas neste vídeo aqui eu quero falar sobre produtos digitais como afiliado no Hotmart então, lembrando que o que eu vou mostrar aqui para você são técnicas gratuitas, você não precisa investir assim como no Facebook ou no Google AdWords, aqui é a técnica do YouTube e você pode começar a aplicar essa técnica hoje mesmo, se você quiser, porque não precisa de investimento, então qualquer pessoa que está começando a trabalhar como afiliado agora, pode começar a divulgar os seus links de afiliado através do YouTube então, vou mostrar aqui para você, acredito que se você está vendo esse vídeo, você já é inscrito no meu canal se você ainda não se inscreveu, clica aí na descrição, se inscreva, todos os dias às 8 horas um vídeo novo um tutorial, dica, alertas e tudo mais bom, então eu estou aqui neste meu canal, no YouTube, lembrando que eu tenho vários canais não tantos canais, mas tenho mais de um canal neste canal aqui eu falo sobre ganhar dinheiro, sobre tutoriais do WordPress, enfim então, você que me acompanha, você já sabe disso então, olha só, eu tenho aqui vários vídeos, vários vídeos e cada dia eu estou criando novos vídeos não apenas com o intuito de vender produtos mas você precisa passar alguma coisa para as pessoas que te acompanham não é apenas você fazer propaganda ninguém quer se inscrever num canal onde só tem propaganda então, mais uma vez eu cito lá o exemplo da televisão ninguém assiste televisão apenas para assistir o comercial das Casas Bahia não é verdade? então, você vê que na televisão a maior parte do tempo é conteúdo filme, novela, seriado, etc e nos pequenos intervalos aí, passam os comerciais que é o que sustenta as emissoras de TV então, olha só por exemplo, aqui eu tenho um vídeo esse vídeo aqui foi postado no dia 1º de agosto onde eu mostro aqui algumas técnicas de como fazer vendas no Hotmart sem precisar investir esse vídeo, como eu falei, eu criei aqui no dia 1º de agosto de 2014 e ele ficou bem posicionado eu vou abrir aqui uma navegação anônima se não fica rastreando as páginas que eu acesse para mim vai aparecer as minhas visualizações então, vou abrir aqui uma nova janela, navegação anônima e vou digitar esta frase aqui como fazer vendas no Hotmart sem precisar investir deixa eu abrir aqui para você ver vou abrir aqui o Google e vou digitar aqui como fazer vendas o Hotmart sem precisar investir bom, então você visualiza aqui que tem aproximadamente 74.700 resultados o meu vídeo aparece aqui na primeira posição o vídeo criado, postado lá no YouTube aparece aqui na primeira posição no Google em meio a 74.700 resultados você vê que tem vários blogs aqui falando sobre isso tem várias postagens inclusive postagens até mesmo do meu blog aqui então você vê que meu vídeo está aqui na primeira página então as pessoas que geralmente estão utilizando alguma técnica alguma técnica, perdão que precisa pagar para conseguir vender no Hotmart como afiliado, promover os produtos e realmente conseguir vender elas vão procurar maneiras de como fazer vendas no Hotmart sem precisar investir e ao digitar esta frase aqui ela vai cair aqui no meu vídeo ela vai visualizar o meu vídeo aqui na primeira página e na primeira posição então se você fizer um bom trabalho utilizar o SEO, utilizar as palavras-chave correta subir o vídeo de forma correta enfim, utilizar algumas técnicas não somente a pessoa digitando a frase exata mas digitando por exemplo vou cortar aqui ao invés de a pessoa digitar como fazer vendas no Hotmart sem precisar investir ela digitar apenas vendas no Hotmart sem precisar investir já aparece aqui também na primeira página vou acessar aqui agora o YouTube deixa eu digitar aqui e vamos ver no YouTube onde que aparece este vídeo aqui também estou aqui na navegação anônima ainda vou colocar aqui como fazer vendas no Hotmart sem precisar investir olha só aqui em cima os primeiros que aparecem aqui são vídeos patrocinados ou seja, pagos então isso aqui não conta então você começa a contar a partir deste aqui então você vê que o meu vídeo aparece aqui na primeira página do YouTube tem 3.495 visualizações aqui o link do meu site da minha página de captura onde eu capturo o e-mail das pessoas e explico para ela o meu trabalho faço todo aquele trabalho que você já sabe então já aparece aqui na primeira página você vê que tem vários outros vídeos aqui utilizando o mesmo termo termos parecidos você vê aqui são vários vídeos então eu consegui ficar aqui na primeira página com este vídeo também postado tem aqui atualmente 4.140 resultados eu estou aqui na primeira página então quando a pessoa visualiza aqui o meu vídeo lembrando que eu estou citando este vídeo mas tem vários outros a pessoa ela vai assistir o que eu estou falando e ela vai conhecer mais o meu trabalho o produto de afiliado que eu estou promovendo ela vai clicar no link para a minha página de captura ela vai conhecer o produto que eu estou falando naquele vídeo e desta forma eu consigo fazer vendas então veja só porque o YouTube é uma das ferramentas mais poderosas de marketing orgânico de tráfego orgânico perdão porque você não precisa pagar nada para isso você consegue tráfego qualificado ou seja são as pessoas certas que vão encontrar você e você fica bem posicionado desde que você faça o trabalho correto como tem que ser feito eu vou voltar aqui deixa eu voltar aqui no meu canal então aqui você visualiza que eu tenho vários vídeos nem sempre a gente consegue ficar na primeira página lá no topo as vezes a gente fica no meio depende se for uma palavra chave muito concorrida as vezes a gente fica na segunda página porém o principal o mais interessante é você ficar na primeira página ok então você vê que eu tenho aqui vários vídeos vários vídeos e nesses vídeos é bem importante você entender isso não basta você ficar enchendo o seu canal no youtube com vídeos inúteis onde você não oferece nenhum conteúdo para as pessoas porque você não vai conseguir fazer vendas desse jeito você de repente dá uma sorte lá e consegue fazer uma venda aí depois para você conseguir fazer outra venda vai demorar e muito você precisa criar autoridade que é assunto de outros vídeos que eu já citei vou continuar falando aqui nos próximos vídeos então o objetivo desse vídeo que eu estou gravando para você hoje é mostrar para você a importância de você ter um canal no youtube otimizado bem posicionado para você vender os seus produtos como afiliado como afiliado então você viu que eu fico aí nas primeiras posições deixa eu achar aqui outro vídeo também vamos ver aqui deixa eu escolher o outro vídeo você vai ver que não é apenas com um vídeo que eu fico na primeira página por exemplo esse vídeo aqui como criar imagens em movimento para blogs algumas pessoas tem essa dúvida o título todo esse trabalho de escolher o título a descrição é algo que você tem que pesquisar e fazer corretamente não é simplesmente colocar lá qualquer título que não funciona desta forma você precisa aplicar as técnicas corretas então deixa eu voltar aqui na navegação anônima vou colar aqui como criar imagens em movimento para blogs então aparece aqui em meio a 11.500 resultados o meu vídeo aqui você pode ver o canal sua meta ok aparece aqui 6 meses atrás tem aqui 155 visualizações nesse aqui não tem tantas visualizações mas o objetivo está sendo alcançado porque o objetivo não é só você criar vídeo para vender os seus produtos digitais como eu já falei você precisa criar autoridade ajudar as pessoas de alguma forma e não ser apenas um mercenário digamos assim que está querendo ganhar dinheiro nas custas perdão das pessoas então antes de promover um produto você precisa analisar muita coisa então olha só como criar imagens em movimento se eu tirar aqui para blogs veja só tirar aparece aqui mais abaixo então todas as pessoas que digitar no youtube como criar imagens em movimento elas vão visualizar aqui o meu vídeo então aqui em meio a 25 mil resultados aparece aqui o primeiro segundo terceiro quarto vídeo coloquei até a imagem do meu canal aqui sua meta e já aparece aqui primeira segunda terceira quarta posição já aparece o meu vídeo na frente de vários outros que tinha há mais tempo e tudo mais então o objetivo está sendo alcançado que é conseguir pessoas para seguir o canal e também conseguir fazer vendas que esse é o objetivo final principal esse é o objetivo principal no final das contas porque você não vai criar um canal no youtube apenas para gerar conteúdo de graça e não ganhar dinheiro senão você vai estar trabalhando de graça também então o objetivo final é esse então o que eu quero dizer para você se você está na dúvida ainda talvez você viu alguém falando que para quem está começando a melhor forma é utilizar o facebook não sei o que então o youtube é uma das principais ferramentas para você conseguir tráfego para os seus links de afiliado de uma forma gratuita sem colocar a mão no bolso você não precisa colocar a mão no bolso para isso você cria vídeos de qualidade posiciona eles de uma forma correta para que ele apareça nas primeiras páginas tanto do youtube como do google caso você não saiba o youtube só perde na questão de tráfego de pesquisa para o google então quem fica na frente do youtube é apenas o google então o google ele é do youtube ambos são digamos a mesma empresa praticamente então você cria um vídeo ele fica bem posicionado tanto no youtube como no google na maioria das vezes nem sempre você consegue ficar bem posicionado também no google mas no youtube você fica aplicando as técnicas corretas então ao invés de você ficar de repente você começou agora você já querer criar campanhas no facebook já querer pegar o seu dinheiro a sua reserva que você tem aí no banco já investindo no google aders nas campanhas no facebook eu recomendo fortemente que você foque no seu canal no youtube porque desta forma você consegue fazer vendas independente do nicho de atuação seja no nicho de ganhar dinheiro seja no nicho de música seja no nicho de emagrecimento qualquer outro nicho que você pretende trabalhar como afiliado você consegue fazer vendas porém existem algumas técnicas que você precisa aplicar não tem como falar tudo aqui neste vídeo se inscreva no canal você vai acompanhando também os próximos vídeos porém todas estas técnicas que eu utilizo nos meus vídeos para ficar bem posicionado e assim gerar milhares de reais por vendas em vendas como afiliado e também como produtor eu cito no meu curso trabalhar pela internet agora que é um dos melhores cursos que tem na internet sobre o assunto e eu falo sobre isso aqui no módulo 2 youtube expert então nesse módulo 2 eu ensino passo a passo tudo o que eu faço para você colocar os seus vídeos nas primeiras páginas tanto do youtube como no google independente do nicho que você que você está atuando ou pretende atuar até mesmo se você trabalha com produtos físicos então muitas pessoas não tem não tem coragem tem um pouco de vergonha de mostrar o rosto eu ensino como você gravar vídeos como este que eu estou gravando aqui agora para você onde você não precisa mostrar o rosto eu ensino também como você criar vídeos animados como este daqui deixa eu achar aqui no meu canal eu tenho aqui vários vídeos desta forma por exemplo este vídeo aqui deixa eu clicar aqui para você ver que é um vídeo como ler mais rápido as pessoas que leem ebooks principalmente ou que estudam para alguma prova ou enfim qualquer tipo de leitura elas querem aprender ler mais rápido então eu ensino você criar vídeos como este aqui deixa eu rodar aqui para você ver então são vídeos animados deixa eu abaixar aqui o volume e deixar rodando aqui para você ver são vídeos animados onde você não precisa mostrar o seu rosto onde você não precisa se expor nem mesmo falar nada todo o programa que eu cito para você dentro do curso ele já ensina ele já faz todo esse trabalho você só vai só digita ali as letras salva e coloca no seu canal no youtube para você que está começando isso é mais recomendado para você aí que está começando você fica meio com o pé atrás de já ir colocando aí o seu rosto ou a sua voz para outras pessoas então é algo muito comum isso aí no internet marketing as pessoas começam elas ficam um pouco receiosas de começar desta forma então você pode começar desta forma aqui eu também gero vendas utilizando vídeos como esse aqui que você está vendo eu faço vendas as pessoas nem sequer me conhecem nem sabem quem eu sou achou o meu vídeo lá e esse vídeo também lembrando que ele está nas primeiras páginas se você digitar lá no youtube como ler mais rápido deixa eu abrir aqui que eu gosto de provar então deixa eu abrir aqui como ler mais rápido então você vê que aparece 18.200 resultados aqui aparece os primeiros vídeos aqui nas primeiras posições e aqui abaixo aparece o vídeo do meu canal sua meta conforme você visualiza aqui e aqui o link já coloquei aqui o meu link de afiliado é um vídeo que eu criei há 8 meses atrás já me gerou algumas vendas e eu recomendo que você não misture os assuntos esse aqui quase fugiu digamos um pouco do assunto mas mesmo assim eu consigo gerar vendas porque eu tenho vários vídeos e já construí a minha autoridade na internet então as pessoas elas visualizam que o material é bom e adquirem aquilo que eu estou recomendando no vídeo ok bom então a minha dica é pra você é essa deixa eu pausar aqui o vídeo a minha dica pra você é essa aqui no módulo 2 se você não é aluno você vai ver assim que você adquirir o curso trabalhar pela internet agora você acessa o módulo 2 youtube expert e você vai aprender passo a passo como que eu faço isso como você também colocar os seus vídeos nas primeiras posições e ganhar comissões como afiliado todos os dias ok lembrando que talvez você viu tudo isso que eu falei pra você até aqui você já vai querer baixar aí vídeos de outros canais vai querer criar um vídeo aí de qualquer jeito e você não vai conseguir resultados né pode até parecer que eu estou querendo dizer isso pra você apenas pra vender o meu curso mas se você quiser tentar desta forma boa sorte mas eu recomendo que você comece do jeito certo que você crie os seus vídeos da maneira correta faça o SEO corretamente o nicho corretamente personaliza o seu canal tudo passo a passo você vai aprender nesse módulo 2 YouTube Expert ok então fica aqui a minha dica YouTube é uma ótima ferramenta né pra você conseguir vendas lembrando que isso é apenas o módulo 2 do curso trabalhar pela internet agora tem vários outros módulos ok isso é apenas no módulo 2 você vai aprender tudo que você precisa saber para gerar vendas com YouTube ok clica aqui no link na descrição desse vídeo você vai assistir o vídeo gratuito aqui do curso trabalhar pela internet agora se você ainda não é aluno conheça e em caso de dúvidas entre em contato deixe seu comentário abaixo nos falamos nos próximos vídeos um abraço tchau 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 tchau